Na realidade, o lobby é um fenômeno, é um fenômeno inafastável. Nós não vamos conseguir evitar que grupos organizados dentro da sociedade civil, dentro dos mercados, tentem influenciar agentes públicos para satisfazer seus interesses próprios. É impossível evitar isso. O que eu defendo é a regulação dessa atividade. O que eu defendo é que esse fenômeno, que é irresistível, que eu não consigo impedir, que ele seja controlado, adequadamente controlado. Quando a gente diz não a regulação do lobby, o que nós estamos falando é sim para o descontrole do lobby. E o descontrole do lobby é tudo o que os corruptos querem. Vamos falar sobre corrupção, sobre o seu livro, O Espetáculo da Corrupção. Um saudoso ministro, Mário Henrique Simonsen, dizia, falando sobre dois mecanismos fundamentais, que a inflação aleija, mas o câmbio mata. Tentando parafrasear o ministro, a gente poderia dizer que a corrupção aleija, mas o sistema criado para combatê-lo é capaz de matar? A corrupção, ela causa problemas para a distribuição de renda. Ela tem como efeito colateral adverso uma distribuição desigual da riqueza. Mas ela não impede o crescimento econômico dos países. Não há uma incompatibilidade entre crescimento econômico e corrupção. Um país pode ser profundamente corrupto e crescer. A corrupção produz um efeito na distribuição de renda. A corrupção é uma técnica de concentração, mais uma técnica de concentração de renda própria dos regimes de produção capitalista, mas também que se pode encontrar em outros regimes de produção, mas que nos regimes de produção capitalista se soma a outras técnicas de concentração de renda e produz abismos sociais dos mais dramáticos como nós encontramos no Brasil. Nesse aspecto, a corrupção é profundamente danosa. Mas se nós somarmos a corrupção, um combate puramente repressivo à corrupção, que ataque, sobretudo, as empresas, os agentes econômicos nos mercados, os agentes geradores de riqueza e geradores de renda, bom, aí nós temos dois problemas que se somam. Aqueles causados pela corrupção e aqueles causados pelo combate à corrupção, que é puramente repressivo. Você compara a corrupção ao câncer? Sim. No combate, você tem que combater as células cancerosas e manter o paciente vivo. O que está acontecendo no Brasil, ou o que aconteceu no Brasil, em particular, a Lava Jato, é que nós estamos matando o paciente e não as células cancerosas? Quando a gente fala de Lava Jato, a gente fala de uma revolução no combate à corrupção. Mas numa revolução que se dá só no âmbito repressivo do combate. Nós nada fizemos, ou muito pouco fizemos, para combater as causas da corrupção. Portanto, a Lava Jato tem seus méritos, porque ela foi capaz de revolucionar os métodos de detecção de corrupção. Por outro lado, ela obscureceu a nossa capacidade de entender o que é corrupção e o que é algo próprio das democracias nos regimes de produção capitalista. Não é possível fazer política num país de dimensões continentais como o Brasil sem dinheiro. Se você não regula o fluxo do dinheiro entre empresas, organizações da sociedade civil e agentes de Estado para fins, por exemplo, de financiamento de campanha ou de lobby pós-eleitoral, no curso dos mandatos, se você não regula isso, isso vai acontecer de qualquer jeito, de maneira descontrolada, sem controle. Então, como é que nós temos tratado da corrupção? Nós estamos simplesmente criminalizados as relações entre empresa ou organizações da sociedade civil de um lado e do outro lado agentes de Estado. Nós criminalizamos todas as relações. Nós ceifamos todo um setor da economia brasileira, setor de infraestrutura. Acabamos com o setor de infraestrutura. As maiores empresas estão com balidas. Essa criminalização é feita pelo que você chama de os tarados do cada falso? Quando eu falo do tarado do cada falso, eu falo daquela pessoa que, de certa forma, traveste o seu sadismo de indignação. Não é só indignação. Ele não está só indignado. Ele gosta de ver o circo pegar fogo. Só que o circo que pega fogo é o circo que cobre a sua cabeça. Há um elemento de sadismo social quando a gente vê gente sendo presa, empresas sendo destruídas, empregos sendo ceifados e porções significativas do produto interno bruto demolidas. Mas, veja, o que está por trás dessa história? Nós estamos falando de uma população que está cansada de sofrer diante de políticos e empresários sem escrúpulos. Está cansada dessa má distribuição de riquezas que decorre também da corrupção. Quando vê, talvez pela primeira vez, uma punição efetiva dos atos de corrupção, ela não pensa do seu ponto de vista científico. Ela não pensa do seu ponto de vista dos interesses efetivos do país, dos seus interesses. O sentimento de vingança prevalece e ele descarta qualquer racionalidade. E, nesse sentido, qualquer manipulação é muito fácil. Nesse contexto é muito fácil manipular massas. Agora, nós vamos pensar em produzir um país melhor, em construir um país melhor, ou em suflar as pessoas para que elas tenham satisfeito esse desejo temporário de vingança? Você falou dos tarados do caso da Fausto e o regozijo da população por a criação desse, no fundo, um clima de vingança. Só que você tem um problema que esse clima de vingança é conduzido, é estimulado pelo próprio Estado. Quais são as consequências de um Estado que tem a vingança e a ideia de uma guilhotina como prática política? Na realidade, o combate repressivo a qualquer crime é absolutamente indispensável. Porém, se você não atua nas causas, os subprodutos do combate puramente repressivo se perpetuam. E, neste caso, no combate repressivo à corrupção, os efeitos colaterais adversos atacam diretamente o trabalhador. Atacam as empresas, evidentemente, mas o maior prejudicado é o trabalhador, que perde seu emprego, perde renda, perde dignidade. E, evidentemente, o Estado, que não consegue mais arrecadar porque as empresas pereceram e o trabalhador não tem renda, há, evidentemente, um desarranjo da economia, da macroeconomia do país. Como você tem empresários e políticos envolvidos, empresas que passaram para marginalidade, foram simplesmente destruídas, e, de outro lado, toda uma geração de políticos demonizados, você tem um esgarçamento dos tecidos econômico, social e político. Evidentemente que, se a isso não se soma um combate às causas, eu só tenho um combate repressivo, esses problemas continuam. O que você enumeraria de ações possíveis e desejáveis e necessárias para combater as causas? Bom, a primeira e mais imediata causa da corrupção é a falta de uma regulação adequada do lobby pré-eleitoral, ou seja, do financiamento de campanha, que hoje é vedado a pessoas jurídicas de direito privado, dentre elas empresas. O que acontece em matéria de financiamento de campanha? Nós tínhamos uma regra muito frouxa de financiamento empresarial, ou seja, não tinha limitação para a quantidade de candidatos, uma série de controles não existiam. E aí vem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 4650, sob relatoria do ministro Toffoli, em que o Supremo Tribunal, por maioria, bane o financiamento empresarial de campanha. E as eleições de 2018 foram feitas, basicamente, a parte conhecida, formalmente, foram financiadas com dinheiro público. Mas nós não vamos nos enganar que as campanhas para presidente, para governador, para senador, para deputado, foram financiadas só com dinheiro de pessoa física e dinheiro do fundo partidário. Não nos enganemos. Nós temos efeitos visíveis, nós temos resultado visível de uma campanha, ou de campanhas caríssimas. Por que o lobby é bom? Veja, na realidade, o lobby é um fenômeno. É um fenômeno inafastável. Nós não vamos conseguir evitar que grupos organizados dentro da sociedade civil, dentro dos mercados, tentem influenciar agentes públicos para satisfazer seus interesses próprios. É impossível evitar isso. O que eu defendo é a regulação dessa atividade. O que eu defendo é que esse fenômeno, que é irresistível, que eu não consigo impedir, que ele seja controlado, adequadamente controlado. Quando a gente diz não a regulação do lobby, o que nós estamos falando é, sim, para o descontrole do lobby. E o descontrole do lobby é tudo o que os corruptos querem. Houve um grande debate em torno do ministro Sérgio Moro sobre a questão de Caixa 2 ser corrupção, não ser corrupção, ser maior corrupção ou menor corrupção. Caixa 2 é corrupção? Eu acho que essa discussão evidencia um dos principais defeitos do combate à corrupção no Brasil nos dias atuais. E qual é esse defeito? A determinação do conteúdo do ilícito, ou seja, o que é corrupção e o que não é corrupção, hoje, em grande medida, é tarefa do intérprete judicante, ou seja, do juiz e antes dele do promotor. Há uma subjetivação do que é corrupção e do que não é corrupção. E o Caixa 2 é o exemplo perfeito disso. Será que é corrupção ou é um ilícito fiscal, um ilícito eleitoral, ou mesmo um crime fiscal e um crime eleitoral, que se distinguem de corrupção? Essa é uma tarefa não do juiz. Não cabe ao juiz fazer política nacional de corrupção. Essa é a tarefa do legislador, representante do povo, em amplo debate com o povo. Tem um dado adicional e preocupante, que é uma certa crise de governabilidade, de certo modo inédito. Uma guerra entre poderes. Um executivo que se contradiz, um congresso desconectado da sociedade, do próprio governo, um judiciário que se diz aquado e ameaçado, um judiciário que ameaça o legislativo, o legislativo que briga com o executivo. Quando você fala de um projeto como o seu, por exemplo, de regulação do Blob, que necessariamente passa por um acordo entre poderes, como você vê esse ambiente, essa crise entre eles, e as condições para que possa prosperar um projeto que justamente trafegue por esses poderes? Veja só, a Constituição Brasileira, talvez outras constituições modernas, não imaginavam que o ambiente político fosse se tornar tão complexo, a ponto de porções do Estado pretenderem a sua absoluta autonomia e antagonizarem com outras porções do Estado. E pretenderem, eventualmente, a captura do Estado para si. Captura de um protagonismo de funções estatais. Quando a gente fala do judiciário assumindo funções políticas, nós estamos falando precisamente disso. Nós estamos falando, basicamente, de uma parte do todo que quer assumir funções que não lhe foram atribuídas. Nós temos, efetivamente, hoje, uma concorrência e uma síndrome de múltiplas personalidades estatais. Uma concorrência entre entes do Estado, por protagonismo, pela assunção de funções e competências que não lhes foram atribuídas. Como é que nós fazemos para superar isso? Nós precisamos atribuir ao regramento jurídico do político, à Constituição, mecanismos para impedir isso. A Constituição Brasileira seguramente não dispõe desses mecanismos ou, se dispõe deles, eles não são efetivos, porque o problema aí está diante dos nossos olhos. Legenda Adriana Zanotto